Fala galera! Beleza de todos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nerd Nerd Games. Galera, dessa vez eu venho com mais um game aqui, mais um game da Elikbyte, nada mais nada menos que o homogen agora do Street Fighter. Então galera, se você curte o conteúdo aí, não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aqui no canal, pra você não perder nada, beleza? Aqui no canal, ativando o sininho, o YouTube vai mandar as notificações pra você e tudo mais. Beleza, lembrando galera, vamos jogar o homogen aqui, lembrando que não deixamos links de jogos para download na descrição de vídeo, beleza? Então é isso galera, bora pra fight! Gente, galera, podemos ver aí uma enorme quantidade de personagens galera, lembrando que são editados muito por fãs aí galera, e eu acho muito, muito, muito bacana, porque eu acho que muitas das vezes os fãs sabem mesmo o que o jogo precisa, sabem mesmo galera, sabem mais do que as próprias criadoras de games, beleza? Então galera, vou pegar um personagem aqui, muito do bão né, porque o bicho é apelão, é o Goku aqui, chamado Oni. Então galera, agora é só fight hein galera, falou e fight! O que você acha 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 que Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.